Aoba! E aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo para o canal e dessa vez aí galera, um vídeo um pouquinho diferente de um quadro que já tem um bom tempo que eu não trago aí no canal e hoje estou aqui com ele de volta, que é o PVP na roleta. Eu vou girar a roleta aqui, os personagens que caem eu vou usufruir eles lá no PVP, fechou? E hoje eu vou fazer com o tema Gears, porque eu sempre faço aí com os personagens LFs que chegam e eu consigo pegar novos e etc, etc. Mas claro, eu também quero mudar isso e também trazer com outras coisas como eu já trouxe com youtubers e enfim, até algumas outras coisinhas. Então eu vou fazer aqui um da roleta de Gears eu já fiz um PVP na roleta e mulheres já, que era o especial do dia das mulheres mas esse daqui vai ser um PVPzinho na roleta mesmo, focado em Gears mesmo então sem mais enrolação, partiu girar a roleta aí e vamos ver o que vai dar Então começando aí, vamos pegar aí a primeira personagem e vamos ver o que vai vir de bom pra nós Vem uma mulher boa aí, pelo amor de Deus E vai vir a Android número 21 roxa A 21 nível, fechou então Beleza, próxima personagem, vamos ver o que vai acontecer de bom aí Marroi, vai cair na casa, vai cair no avião, vai cair na sua mãe, faz sentido porque é mulher Vai cair... Não, 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 não Ah, ok, 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 pensei que ia cair na Rose ali, eu já tava, eu já tava, não tava querendo já, tá ligado? Próxima personagem, vamos ver o que vai dar de bom aí Vamos lá, cai alguma coisinha boa aí pra poder me ajudar no PVP Hã, 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 hidréia bom aí... Hã, hã, hã... Hã, 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 hã.. Hã hã, 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 hã Hã, 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 hã... Tó bom, né Vamos lá de novo então Vamos ver o que vai dar aí Maroi, maroi Vai cair na Q, vai cair na Vados Nossa, faz muito tempo que eu não vejo uma Vados no PVP, velho Caiu na Vados Fechou, então É a Sparking, tá? Não é a IEX, não, nem tem uma IEX, infelizmente Penúltima personagem Vamos ver o que vai dar Vamos lá, cai alguma coisa boa aí, pelo amor de Cristo Patrocina nós Vai cair na Vados De novo, vai cair na K, o Berserker K, o Berserker Tá bom, mas não tá bom, né? Enfim, a última garota Aí da roleta, vamos ver o que vai dar Vai, me dá alguma coisa boa aí, cara Vai cair na 21 Verde Tá bom, ela é forte Tá bom, tá bom, tá bom Fechou, é isso aí, galera, partiu, então Que beleza Ficou, ó Uma bosta Essa é a equipe do cara, qual é? É, pula, filha da mãe Graças a Deus Elas são todas estreladas A mãe vermelha é 14 estrelas Eu me cansei de catar essa bichinha em Summon, velho Tá bom, né? Eu acho que... Acho que já deu pra você participar, Vedita Errou Aê Partiu Vamos embora comer um docinho pra ficar Brabo Coloca esse Frieza, velho Vai, não ligo Pula, filho Sai, 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 sai Você acha que você pode Encostar na mãe, né, filho? Pode não, pode não Mas, mulher, cadê o dano, mulher? Ó Ah, ele é imune Fia da mãe, cara 117 Isso 117 Nem vai colocar Ô Frieza Eu esqueci dessa porcaria Dessa habilidade Ah, depois Vai, pai O que você vai fazer? Dropa o combo aí, pô Muito obrigado, cara Você é muito gente boa Vamos lá Ela só puxa strike Então Desfrutamos, né? Não, não colocou 17 Coloca aí, pô Mas Seu 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 Não Cancelou o combo menor Coré Depois O Não vai aguentar muito não, velho Mua Nossa Não Oi Oi O Caralho Borracha, mano Olha isso Cara, maneiro Irmão Irmão O Irmão Irmão Aí é Aqui Nós Como Assim O Isto E aí eu também não estou me ajudando, né? Vem cá. Ai, credo, gosto ruim. Nossa! Taca mais um se você tem coragem, senhor. Ah, você não pode fazer isso! Meu Deus, meu Deus! Se você fazer LF, eu não vou ficar feliz, irmão. Qual é, mano? Não, ele não vai fazer LF, ele não é desumilde nesse nível. Nós ainda vamos cagar no mato, vocês dois. Agora você vai sofrer o poder do amor. É isso aí, ó. Calter perfeito para o bebê, galera. Se vocês querem calterar o bebê, é Ribriane o bagulho, tá ligado? Ela tá com um DNA aqui bom, oxe. Tá bom. Ô, mas tu é um... Nossa senhora, hein? Acabou... Ué! Estou de combar, eu não entendi também. Peraí, deixa eu me transformar aqui, ó. Tamo junto. Sai, cara. Uhul! Partiu. Atacar com a Madden mesmo. Mentira, colocar a Ribriane, pai. Calter perfeito para o bebê. Troca aí, vai. Não, 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 não. Hoje não, filho. Pula aí, garoto. Não pulou! Mas eu peguei do mesmo jeito. Pá! Receba! Bom dano. Sai, filho de Deus. Ô, miséria. E lá vem o Black. Com a sua ultimate poderosa, que chama... 300 milhões de clones. Vai lá então, vai, filho. Faz o seu show. Ui! Não! De novo! Tá achando que é festa, né, cara? Meu Deus do céu, mano. É festa não, pai. Ah, mano. Minha, 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 minha Android. Qual é? Tayoken! Me lembrei da thumb do Rodolfo, velho. Do vídeo dela. Que é ela com a polizinha do Tayoken assim. Aí, o Rodolfo imitando. Ai, mano. Muito bom. Pá! Fih! Você tá achando que aqui é o quê? Cara, meu ribeirinho. Seu daninho tá bom. Como assim, velho? Ela não deve ter o Light Armor. Receba o coraçãozinho! Ô, droga. Perdeu uma ulti. Toma, Trunks. Agora... Ferrou-se! Nossa, o cara já vem grosso assim, mano. O cara é grosso? Eu vou de Blast. Acertei ainda. Ah, muito bom, né, mano? Fih! Filho da mãe! Desgramento! Eu vou tomar um especial move no movimento... Não! Uai! Vai, filh! Mata logo! Nossa, o cara já vem grosso! Era só fazer um tap! Ficou com um enciuminho, né, Vegeta? É, o amor da vida do bebê agora, Vegeta. Oh! Maiyoshi! Que ulti foi essa, irmão? Vamos lá, Ribriani. Vamos fazer o Rising Rush. Aí! Deixou o bebê ainda. O cara é corajoso. Pá! Oh! Recebo o amor da Ribriani, Vegeta. Errou! Recebo! Aqui, ó! Ah, rapaz! Aqui é nóis, né? É, agora não é mais, não. Ei, cara! Quase vencemos ainda, velho! Meu melhor amigo! Céuzinho! Ei! Personagem que eu amo tanto! Não! Não é essa especial skill, não! Esse treco me irrita! Sai fora! Ih! Colocou o Físico em Covertente! Opa! Muito bom, não! A minha tá alpada, tá? Então, o dano que vocês forem ver é o dano... Que era pra ser o dano máximo dela mesmo! Ai, a Ribriani não vai conseguir fazer nada! Olha o pai com o Mito aí, ó! 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 Um monstro sagrado! Entra aí, Madin! Ô fiado! Não, não, não! Você não, você não, você não! Você! Você não! Esse cara achando que ele vai conseguir fazer alguma coisa... Tá chatinho, hein, amigo! GG! Vamos lá, filha! Dá dano! Mostra que você é capaz ou tente, pelo menos! Ai! Não, não deu pra fazer nada! Ah! Toma, vai! Você ficar esperto! Tá! Priula! Não deu! Hehehehe! Meu Deus, mano! Pra quê tanta grosseria, cara? Meu Deus! Esse cara é muito grosso! Não tem como não, parça! Nossa! Olha isso! Olha lá! Esse cara é muito grosso, velho! Já vem de Rising e já quer acertar já isso e aquilo! Não, não! Noooossssssssss! Tá frio, velho! Não, mas você vai morrer, irmão! Vou esperar a ata da caça de raiva também. Não, não! Não! Acho que vocês não estão batendo! Isso, é claro! Quase que pra você é campeonato! É isso, cara? Pelo menos pra isso tu presta aqui. Ei, céu. Você, você, você é meu melhor amigo. Ai, meu Deus do céu. Acho que já tá bom, né, ô, barata? Inferna. Chega, filho de Deus. Chega! Meu Deus, cara. Ele até lagou, tá vendo? Mas aí ele fez o especial move. Ué, não atacou. Nossa, dava pra esquivar. Meu Deus do céu, mano. Vai, Briane, pelo amor de Deus. Muito bem, mulher. Dois blast. Três blast. O cara daí, o cara se desconectou, mano. Virou bot. Misericórdia. Eu vou mostrar o meu amor pra você, céu. Esse é o tanto que eu te amo aqui, ó. Ei! Aí, GG, ó. Toma esse daninho agora, vai, ô. Margui. O problema é que ele vai fazer cover. Não, não ferra, não. GG! Céu, maldito. O problema é que minha magia ia ficar com medo de vida. Mas... Tem especial skill ali, ó. Nossa! Tem não, tem não. É, perdi ela mesmo. Ele destrói tudo, tranca. É chato. Ah, eu não tô com essa personagem. Ah, gente. Eu não tô nem aí se você trocar, não. Nem trocou. É, normalmente... Bote, troca tanto assim. PÁ! Não! Mãe, 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 mãe. Mas por quê, velho? Não, 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 não. Sacanar isso aí. Isso tá errado, putzinho. Não tem nem como. Tudo ruim de vida. Ah, velho. Qual é? Mano, que dano é esse, velho? Nossa senhora! Ela tá com um dano mó bom. Quem disse que ela precisa desencar, né? Assim, cair nela é algo desnecessariamente inútil. Beleza. Destrui tudo, né? Porque é uma porcaria esse filho. Aê! Droga! E claramente, né, galera? Se eu tô fazendo um vídeo de Gears, obviamente que o Super Vedita tem que aparecer, né, mano? Então participação especial aí do Super Vedita, que partiu. É. A equipe de Gears do cara não é brincadeira. Começando aí, galera. Vambora. Pula aí, Vedita. Ah, moleque! Vambora, filho. Não vai ser muito fácil de ganhar, porque é o Vedita, né? Mas a gente dá os nossos pulinhos. Beleza. Pô, Vedita, qual é? Vai jogar Teodoka, né, Vedita? Pera lá. Legal, Kefla. O problema é que eu não perguntei nada. O problema é que cadê a Kefla LF, né, mano? Precisava ter uma, mas não tem nesse jogo. O Rui. Nossa, mãe. Nossa. Que bom que o Vedita, ele... Tá sendo humilde aqui comigo. Depois... Você vai trocar pra... Nossa, eu ia falar a Kear Lane. Não, não, não. Esposo do Trap não, cara. Pra... Pra... Mano, KIAWAY. Ai, que caramba. Depois... O que ela fala é mó. Ô, Vedita. Você tá achando que você é o quê, irmão? Você tá achando que você é o quê, irmão? Vai. Rapaz, meu Deus, não tá em falta, hein? Rapaz. Ah, você tá com fome, jura? Então vai, ó. Pega. Você tá numa vida do caramba, essas especialistas que eu não tenho como não. E aí, ó. Respeita, pô. Os guri. Partiu. Isso aí, ó. Boom. Agora tome. Nossa. Brabo. Ai, tomei. Rapaz. Boa, boa, boa. Droga, não funcionou o fake cover Jogo ruim Ah, vem cá, vai Vegeta Tamo junto, ó Mas tá difícil, mano Peguei já Toma O Buma vai tomar ainda Oi, 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 oi Tá, agora ele esquivou Oh, drogas Cadê o dano, mano Eita, preula Vamos lá O cara é grosso, mano Tá bom Aí eu tenho mais vida Toma Beleza Tchau Tamo junto aí, Kioway É nóis Pula de novo Aí, rapaz Vegeta Tá humilde Ele tá deixando Não é possível, não Depois você confirma pra nós aí, Vegeta Ai, travada feia Só não é mais fake minha avó Tá bom, tá bom Parou Eita, pum, tá bom Eu te molto Hino roido É tô Eita não é nem Ele tá mais Supo Build-Avay Não, não é? Que porra É nóis O que porra é feito? Ele não selected Eu te deixo Fove Calma Desaforce De novo pode ter mas não coisa que tem aqui ó beleza usa o tipo usa o outro aí ou na moral pasta é aí e aí e lá vem um tadão na minha cabeça ó vai lá o rapaz ou bazuca aqui não fi tá achando que GTA mano olha esse cara eu tô falando tá bom vez que depois você joga tá bom muito obrigado aí velho e GG muito obrigado pela participação aí Super Vegeta tamo junto grande marido da Buma bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem o like se forem novos no canal dá uma olhada no conteúdo aí ver se gosta beleza se gostar não esquece de se inscrever aí ajuda muito aqui meu trampo a continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês demorou e esse daí foi o primeiro penal letra especial tag gears gostei muito de gravar foi bem divertido e que bom que agora a gente conseguiu retornar com este quadro aqui no canal né que é bem legal mesmo se vocês quiserem de outras tags e outros jeitos é só pedir aí nosso comentário fechou enfim tamo junto partiu aqui dá um salve para a galera da r4 e é nóis tá ligado essa semana ainda vai sair o pvp na roleta especial do gohan lf já que eu consegui catar ele então é só vocês aguardarem aí deborou salve para o espacto trovão e o perso br salve mano nossa minha voz salve manos tamo junto é nóis o canal do espacto está aí na descrição temos o brek o fênix yt o rodvb e os amazogt salve manos tamo junto é nóis e o canal do fênix está na descrição temos o deus vulte o joão bj o teuzinho e o xinguirinho aí salve manos tamo junto é nóis canal do vulte do tz na descrição temos o dininho e matheus conceição gustavo ultra iosha e luca cacarote salve manos tamo junto é nóis e o canal do dininho do matheus do gustavo do luca cacarote não luka cacarote não tem canal não os outros ali tá na descrição tem o jeff absolut o dark o tiago black salva nos tamo junto é nóis canal do jeff e do dark na descrição temos o capitone lança note danzeira e leandro salve manos tamo junto aí canal o canal do capitone e do dan na descrição e do leandro também o trap debzi o black yt o dudu e o super volt salve manos tamo junto é nóis os dois canais do trap o canal do black do edu e do volt tudo na descrição e para fechar aqui o dan salve mano tamo junto a nós o seu canal tá aí e a kirlan salve mana tamo junto é nóis e é isso aí galera tamo junto a esperança brilineia sobre o universo essa luz eu vou lançar imponente grande parede azul é de haver alguém que vai te romper oh 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 eu creio que esse alguém sou eu não importa o fardo que carregar sua vida depende de você oh 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 e será o que vai fazer de proteger e e Amém.